O que você está fazendo, viado? Não, viado! Essa aqui é a sua receita, viado. Isso aqui é o que você merece. Você é muito cuzão, viado. Você é muito cuzão, viado. Você é muito cuzão. Eu ia levar pra você ir embora, viado. Vamos, viado. Não, não. Desculpa, eu estou na hora do pé. Desculpa, faz uma merda, viado. É que a galera gosta disso. A galera que vai se machucar. A galera que pediu. Mentira, viado. Não saia de rei do gado. É o seguinte, é o seguinte. Você vai ficar fora da roleta. Você vai levar eu, o lomba e o anão ao jantar. Sushi. Não sei, qualquer coisa. Sushi. Não sei, qualquer coisa. O problema é ter. Sushi é caro pra cacete. Já fui no Outback ou não? Já fui no Outback? Ah, mas Outback não é, viado. O que você gosta? Ah, você já foi no Galpão Nelore? Onde a cacete é quem então? Caralho! Galpão Nelore! Galpão Nelore! Galpão Nelore! Mano, eu não quero saber. É a punição. Fernando Leval, você fica fora da roleta? Tá fora da roleta. E chegou o grande dia! Esse dia demorou, hein, mano? Chegou. Você sabe que você não ia ser... Eu ia por dentro do céu. Você chega lá na hora e não paga. Eu falo, pode tirar o nome do Léo, risca. Risca esse nome. Porque é uma punição do rei do gado. É uma punição do rei do gado. A gente tem que levar as coisas séries, entendeu? Mesmo quando a gente não quer. E eu tô levando a coisa séria. Você tá querendo comer? Tomei. Rapaziada, pra você que não tá entendendo nada do que tá acontecendo do nada, eu vou ter que levar esse barrigu do boto. Porque agora você é barrigu. Você não é rei do gado mais nada. Aqui tá na minha casa. Respeita eu. Cala a boca. E se eu for rei do gado de novo? Aí depois você pode mandar. Mas é o seguinte, mano. O boto, no último dia de fazenda, eu trolei ele mais uma vez e ele era o rei do gado na fazenda. O rei do gado é quem manda em tudo e pode mandar e desmandar. E a última petição que ele fez comigo foi que se eu não levasse ele e a cambada dos meninos dele no Gapão Nellore aqui em Londrina, que é o restaurante mais caro de todos. Não posso falar que é o melhor. Não, é o mais caro. É o mais caro. É o melhor restaurante de Londrina, mano. Deus abençoe, meus amigos! Ah, você nem gosta do Elton? Só que gosta. Não gosta do Elton não, o Elton não vai. Não, o Elton é meu brother, pô. Como assim? Mano, tem um cara que pesca comigo, é meu brother. Cuida do meu cavalo. Sai daí! Ou ela, você não tá merecendo. Fala uma coisa pra você, viu? Ó, eu tô cansado de gente que vem aqui, ó, só pra, sabe? Aqui, ó. Tá vampiro? Olha aí, Elton. Aqui, ó. Chamou de morcegão. Não, não é o Elton, não. É o C. Ah, eu. Você vai. Você fez esse mês aí, antes que você fez decente comigo, paga acho que o mês todo galpão nelóis. Rapaziada, vocês gostaram da trollagem que eu fiz no Voto? Eu não gostei. Mano, de verdade. Hoje tu faz um compiladinho das trollagem que eu fiz no Voto. Bom, a melhor. A melhor que eu tenho que tirar o chapéu pra ti, a da cama lá. A da cama você gostou? Eu assisti e ficou melhor, viado. Foi bom. Ficou, mas eu fiquei puto, porque você molhou tudo em minhas roupas de cama, né, viado? Mas a melhor que foi. E a da tinta também. Da tinta... Eu fiquei muito... Mano, teve uma que o Voto ficou até bravo, olha aí. Mano, primeiro eu acordei ele com o cavalo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ô, rei do gado! Ô, não! E aí, Zezé? E aí, Zezé? E aí, Zezé? Oi, rei do gado? E aí, mano? Cês vai ficar dormindo até que horas? Cês vai ficar dormindo até que horas? Cês vai ficar dormindo até que horas? Tira descalando aqui. Cê tá morto, mano. O quê? O quê? Até que horas cês vai ficar dormindo aí? Cê tá morto, cê tá morto. Depois, eu joguei um balde de tinta na cabeça dele. Se ele tivesse pintado... E agora, e agora? Era um 10. Toma, Zezé! Riado! Mentira! Mentira! Toma, boto! Cê não queria que eu pintasse? Depois, mano, eu enterrei o boné dele. Aí, ó. Nossa! Pronto, do gado. Pra mim, você já era. Ixi, aí ele nunca vai achar. Depois, eu coloquei uma piscina no quarto dele. Isso da hora, ele não sei o quê. Não pode, seu rapaz! Não pode, seu rapaz! Não pode, seu rapaz! Depois ainda, eu peguei um bichigão, estourei na cabeça dele dormindo. Bom dia, Zezé! Uou! Uou! Bom dia! Bom dia! Bom dia, boto! Boto! Seja bem-vindo a Fazenda Blackstone, Zezé! Mano, teve todas essas trollagens, só que eu acho que quando você ficou bravo mesmo foi do bichigão. Não, teve que chegar um bichigão. De nada, você ficou bravo, sabe? Você saiu andando! Você viu, Zezé? Eu falei, não chega perto de mim, eu falei! Ele, não aguento mais! Eu não aguento mais! Não chega mais perto de mim! Não chega perto de mim, eu falei, pô! Chama, rapaziadinha! Seguinte, mano! Hoje eu quero mostrar pra vocês como que funciona o site da Blaze, tá bom? Muita gente me pergunta como que faz pra jogar, como faz o cadastro, como retira o dinheiro, como que há os jogos. Então, hoje eu tô aqui pra jogar com você e vocês vão ver tudo isso aqui na prática, fechou? Então, primeiramente, você tem que ser maior de 8 anos, jogar com responsabilidade e eu vou te dar, junto com a Blaze, um bônus de boas-vindas. O que que é esse bônus de boas-vindas? Você vai colocar esse código aqui, ó! Leo2022 pra fazer o seu cadastro no seu primeiro depósito e você pode ganhar um bônus de até mil reais e também 40 rodadas graças, demorou? Então, mano, usa e abusa desse bônus pra você, mano, ter vantagem na hora de jogar, fechou? É isso, papai! Você fez sua conta, tudo bonitinho, colocou seu pixar, colocou seu nome, seu CPF certinho, mano, já vai estar aqui no site da Blaze, certo? Bora colocar o seu primeiro depósito? Você vem aqui, ó, depostar. Mano, o depósito é feito pelo Pix e o depósito mínimo é de 20 reais, fechou? Você fez seu depósito, mano, pode ser 20, 30, 40, 100 reais, 1000 reais. Você já vai estar com dinheiro aqui na sua banca pra você jogar e se divertir, certo? Então, mano, bora lá. Depois que você é feito isso, você escolhe qualquer jogo original da Blaze aqui, ó. Mano, tem diversos jogos. Tem Crash, Double, Miles, Fruit Slice. Mano, tem o Crash do Neymar. Mano, todos os jogos são sensacionais. Hoje eu quero falar pra vocês que eu vou jogar aqui no Crash 1, que é meu jogo favorito aqui na Blaze, mano. Eu sempre forro e eu mostro pra vocês como que eu faço isso, tá ligado? Lembrando que cada um tem o seu jeito de jogar. Eu tenho o meu, você pode usar a sua estratégia. E, mano, o importante é a gente se divertir, certo? Então, bora começar o jogo, rapaziada. Eu vou jogar o Crash 1 com vocês, que é o meu jogo favorito que eu gosto de jogar. E vocês vão ver o porquê, mano. Eu forro demais nesse jogo. E na quantia eu vou colocar 1000, eu tô com 3.900 de banca, certo? Comecei aqui o jogo. E como que funciona? Tá vendo esse gráfico subindo? Quanto mais esse gráfico estiver subindo, mais multiplica a nossa grana, tá ligado? Então, mano, tá subindo, tá subindo o multiplicador, ó. Só vai aumentando, ó. Só vai aumentando. Quanto mais ele sobe, mais a gente fatura. Lembrando que a gente pode retirar na hora que a gente quiser, tá bom? Não precisa esperar chegar até o topo, até o limite. Porque, mano, nem existe. Não existe, mano. O bagulho vai subindo infinito. Só quando o jogo cracha, que aí para o jogo. O que aconteceu agora. Então, se você não tiver retirado seu dinheiro antes do jogo crachar, você perde, infelizmente. Então, fica atento. Não seja ganancioso, beleza? Então, bora começar aqui. Mano, tô subindo, ó. Ó, meu gráfico tá subindo. Tá bom. Ó, tô com 1.400 já. 1.500, 1.600, 1.700, 1.800, 1.900, 2.000. Mano, já fiz 2x. Certo? Cês tão vendo? Mano, eu vou deixar até 3x. Bora. Até 3x eu tiro. 3x eu tiro. Bora, bora, bora. 3x. Sim, rapaziada. Tirei. Mano, eu tirei na hora exata. Na hora exata. Eu ganhei 3.180. Mano, eu já tirei uma bolada, então, de 3.000 reais já. Tô com 5.000 na minha banca. Bora, papai. Vamos pra mais uma. Ó, tá vendo o gráfico subindo, meu dinheiro subindo. Eu posso retirar na hora que eu quiser. Na hora que você clica aqui, ó. Eu vou tirar, ó. No 2x eu vou tirar. Ó, tirei. Mano, clicou, retirou, tá ligado? Se o jogo cracha antes, infelizmente, você perde. Então, não, mano. É assim que funciona o jogo. Eu acabei de ganhar 2.060 reais. Eu poderia, mano, ter continuado muito mais, ó. Subiu até 5x. Então, mano, eu ia ganhar muita grana se eu tivesse continuado. Mas, eu não continuei. Então, eu ganhei 2.000 reais. Então, mano. Vocês já entenderam o jogo? Coloquei 2.000 reais agora, rapaziada. E quanto mais sobe, mais multiplica, ó. Vocês lembram, né? Já tô com 3.000 aqui, ó. Ó, 3.000 agora, mano. Tá 1.8. Tá subindo. O gráfico tá subindo, mano. O jogo tá perfeito. Tá excelente. Já tô com 4.000 reais. Bora subir, bora subir, mano. Até 3 eu vou tirar. 3x eu vou tirar. Chama. Retirei. Retirei minha grana. Mano, fiquei com 6.400 reais, mano. Retirei isso. Minha banca já foi pra 11.501. Mano, muito, muito, muito top. Vocês viram? Chama, papai. Subiu até 6. Hoje tá pagando demais. Nussa. Tô gostando desse jogo. Mano, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar 500. Vocês vão entender o porquê. Eu vou tentar subir até 5x. Se não subir, beleza. Mas eu vou tentar. Porque, mano, vai vir muita grana, tá ligado? 5x é muito. Então bora, bora. Vou colocar quentinho aqui. Vamos na próxima. Bora, bora, bora. Chama. Bora, bora, bora. Bora subir, gráfico. Bora subir, bora subir. Mano, quanto mais você sobe, mais eu ganho. Dá uma vontade de tirar, né, rapaziada? Porque, ó, aqui eu já tenho mil reais garantido. Mano, eu acho que eu vou tirar, mano. Ah, eu vou tirar. Eu vou deixar. Mano, tá subindo rápido. Mano, eu vou deixar. Ah, eu perdi. Mano, tudo bem. Esse aqui era só o teste. Coloquei milzinho agora pra recuperar. Já tá subindo aqui. Rapaziada, quando der 1.5, eu já vou tirar porque eu já recupero aqueles que estão lá, ó. Mano, mil e... Mano, 2x eu tiro, ó. Retirei, mano. Ui, eu retirei na hora certa, mano. Retirei na hora certa, rapaziada. Ganhei 2.020. Nossa, retirei na hora certa, que logo em seguida já crashou. Mano, vocês viram que o jogo... É... Você pode perder. Vocês viram que eu perdi aqui então, mas logo em seguida eu já recuperei. Então, mano, não pode ser ganancioso, tá ligado? Mano, deixa subir até... Ah, 2x, mano. Já tira. Ah, deixa subir a 3x, já tira. Tá ligado? Não seja gananciosaço. Ó, vou deixar até 3x agora, ó, pra vocês verem. Ah, perdi. Mas eu queria até 3x, tá ligado? Bora, rapaziada. Já foi mais um minha de milzinho. Mano, tá subindo, tá subindo. O importante é que na nossa banca eu tô com 10 mil, tá ligado? Eu já tô faturando. Já, mano, já tô muito em alta. Mano, já tô com 2x. Eu vou tirar 2.5, eu vou tirar. Mano, retirei. Mano, ganhei 2.777. Tá top. Mano, jogando aqui com vocês, ó. Já tô com 12.800 na minha banca. A gente começou com 3 mil. Então, mano, a gente já quase ganhou 10 mil reais só no crash. Mano, já tá muito, muito bom. Agora, eu só vou mostrar esse jogo pra vocês, mano, que é o que eu mais gosto também. Mano, como que funciona o Mines, rapaziada? O Mines, ele é um jogo de campo minado. Como que funciona? Aqui debaixo desses quadradinhos aqui, ó, ele é repleto de diamante. Repleto. E quem coloca as minas, as bombas, são vocês. Por exemplo, ah, eu quero jogar com 2 bombas. Você vem aqui e coloca 2. Ah, eu quero jogar com 10. Você vem aqui e coloca 10. Ah, eu quero jogar muito difícil. Eu quero colocar 24 bombas. Beleza? Você vai colocar 24 bombas. Você vai aumentando o nível de dificuldade aqui no jogo, beleza? Conforme for aumentando o nível de dificuldade, conforme você for aumentando as bombas, vai ficando mais difícil. Só que os diamantes valem mais. Quanto mais bombas, mais paga o diamante. Então, você vem aqui e acha um diamante, ele vai pagar um tanto. Você vai achar outro diamante, vai multiplicando. Então, quanto mais diamante você achar, mais dinheiro você vai ganhar, tá ligado? Basicamente é isso. Só que se você pegar uma bomba, BUM! Você perde. Obrigado, você estoura. Perde. Perde tudo que você colocou na quantia. Então, mano. É basicamente isso. Eu vou colocar aqui, ó. É... Quentinho. Aqui pra começar. Vamos ver. Vou colocar 4 bombas só. Iniciei o jogo. Certo? Vambora. Ó. Achei um diamante. Achei dois diamantes. Achei três diamantes. Mano, isso aqui é bom, porque você pode parar na hora que você quiser. Ó. Achei quatro diamantes, mais um que eu vou fazer o dobro, ó. Mano, beleza. Eu fiz, tipo assim... É... Com quem é, então? 1218... Ah, não. Vou fazer mais um, vai. Chama, papai. Ó. Esqueça tudo. Eu fiz três vezes mais valor, ganhei 1523 e já subiu pra minha banca na hora. Eu tô com 13 mil reais. Então, mano. É muito massa. Vocês entenderam como funciona o jogo? Basicamente é você achar o diamante e retirar na hora que você quiser, beleza? Então, mano. Você pode retirar quando você tiver, tipo, por exemplo... Um... Perdi. Mano, eu cliquei bem na bomba Z. Mano, agora esse jogo vai... Vai ver, mano. Vou colocar milzinho aqui. Mano, eu cliquei bem na bomba. Ó. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Mano, top. 2.400 reais. Chama, papai. Mano, ganhei 2.400 reais com 1.000 reais. Então... Mano, eu não cliquei nas bombas. Depois no final eu mostro onde tá as bombas aqui, ó. Mano, eu sou muito bom nesse jogo. Agora eu vou fazer a boa, se liga. Então bora lá. Umzinho... Dois... Mano, vocês vão ver. Três... Quatro... Cinco... Nossa, mano. Eu já achei cinco diamantes. Seis... Opa. Sete... Mais um só. Oito... Nossa, mano. Já tô com quase 5.000 reais. Só mais um. Nossa, mano. Fiz quanto? Mano, 6.487. Já tá bom, mano. Já tá ótimo. Mano, eu peguei muito, muito, muito diamante. Vocês viram. E mano, subiu pra minha banca 20 mil reais, rapaziada. Então é assim que eu jogo na Blaze. Mano, vocês gostaram dos jogos? Mano, Crash 1 e Mines. Mano, são meus jogos favoritos aqui na Blaze. De verdade mesmo. Você achou o diamante aqui, pum, retirou. Já cai na banca. E pra você sacar é mais fácil que jogar, mano. Olha isso aqui. É só você clicar nesse bonequinho aqui. Clicar em sacar. Mano, você já saca pelo Pix. Então já cai direto na sua conta, tá ligado? Pra você fazer o que você quiser com seu dinheiro. E aproveitar do jeito que você quiser a sua grana, tá ligado? Mano, lembrando que o suporte da Blaze é 24 horas por dia, 7 dias a semana pra te atender. Caso você tenha alguma dúvida na hora de depositar, na hora de sacar em algum jogo que eu não expliquei aqui que você tem curiosidade. Mano, tem o suporte pra te atender, pra você não ficar com nenhuma dúvida, demorou? É o melhor site que tá tendo com as retiradas mais rápidas que existem. Então, mano, não perde tempo em jogar em outras plataformas. Vem pra Blaze que aqui você, mano, é resenha garantida. E, mano, o jogo é sensacional. Vem, papai. Vem que o pai é monstro. Chama! É isso, mano. Então é o seguinte. Vamos levar os meninos, então, no Gaponelor. Eu vou pagar essa última... Esse... Como que é isso aí? Último mandato? Último castigo. Último castigo? Próximo eu tô pedindo, tô mandando. Não, lógico que não. Você não pode mandar mais nada. Você mandou dentro da fazenda. Esse é o último. Você fez as coisas bonitinhas? Fiz. Só que tem uma coisa que se sacaneou, viado. O quê? Eu e o El tamo de prova. O quê? Você cortou o mato lá. Hã? Ô, viado, a gente foi pescar e enroscou um monte de linha lá. Tu jogou o mato pra dentro da lagoa, cara? Ah, você acha que eu sou mergulhador pra eu pegar o mato que é dentro lá? Ah, vai tomar nos olhos de vocês. Você nem vai mais, então, El. Tava até pensando em... Eu enrosquei o mato lá dentro? Já, velho. Acho não. Aí, tá ligado? Isso, tá vendo? Já foi no galpão aqui? Não. Nunca foi? Primeira vez? É a primeira churrascaria que eu vou aqui. Primeira churrascaria? Isso. E é a melhor, mano. É. E é a mais cara. Melhor nutback? Melhor nutback? Melhor nutback? Melhor nutback. Tá, mas aí não dá pra levar tudo no mesmo dia, né, gente? Vambora. Vamo, Coronado. Não, o Coronado eu não quero que vá. O Coronado ele vai porque ele é meu convidado de honra. Bora, Lomba. Melhor churrascaria de Londrina? É o meu convidado de honra também. Quilo zapo, mano. Sabe quanto que é? 120. 120. 120. 120. 120. É mais. Eu vou pedir a sobremesa. 160? E o meu é mais, porque eu vou pedir sobremesa aqui fora a parte. Nossa, aí eu dou. Sobremesa. Ah não, viado. Não vale sobremesa não. Vamo ver, se não tiver alguma coisa que não me agrade eu não pego. Galera do céu. Mano, vocês não tá entendendo que esse restaurante é muito, mas muito caro mesmo. Tipo assim, ele é o melhor de Londrina. Tem todas as carnes, mano. Tem macarrão à vontade. Tipo, você pode montar o seu prato. Vem vários bagulhos. E, olha, de verdade, eu acho que essa brincadeira vai dar mais de mil reais, mano. Vai que eu volte lá? Mano, vai dar, sei lá, viado. Quanto mês em que é? Do carneirinho? Hum! Esse restaurante não é daquilo que tem um talher? Tem, tem um talher pra cada coisa. Você vai comer mesmo. E outra, eu adoro quando ele vem com aquele carriol, assim, ó. Costela bovina. Aí já deixa uns dois quilos. Vai gostar. Vamo embora. E aí bebê, bora? Bora? Bora. Não sei. Muito obrigado. Nós vai de Kombi. Ó, peguei aqui a Kombi do Elton pra gente ir, né? Você parece o Luan Pereira que tinha pelado. Ah, cala sua boca, vagabundo, desgastado. Vai rapar todo o meu dinheiro. Vai se pensar que nós é de Dodge Ram. Vai de Kombi. Vai não, safado. Eu falei que ia te levar no Galpão Nelore. Você falou que não quer mais. Opa! Você não quer mais? Ele falou. Você não quer mais, não quer mais, né? Prenda, prenda. Prenda, prenda. Vou levar só o Luan e o Lomba. O que vai levar o Luan e o Lomba? Oxi, mas cadê? Cadê o Luan e o Lomba? Oxi, mas como não é assim? Deixa eu ir no meu colo aqui, camarada. Desgraçado. Deixa eu ir aqui. Liga o ar condicionado aí, Elton. Tá bom, bora de Kombi, galera. No melhor restaurante de Londrina, a gente está indo de Kombi. Para de gritar, velho. Ah, não, senta. Estou sentado. Vai ficar de pé na Kombi, ó. Não tem carreta aí, né? Não, o Bojarré. Meu viado. Ah, não, vai estar na frente. Vai, vai. Então bora lá, rapaziada. Galpão Nelore. 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 Mano, nós aí... Aquele Galpão Nelore. Mano, o bagulho vai ser louco. Zeca do céu. Eu estou... Mano, no melhor restaurante de Londrina, você vai ver que só tem Porsche. Olha, eu não quero pobreza. Lamborghini lá na frente. Não quero pobreza. Mano, olha para o carro que nós está, Zé. Não, eu quero ficha limpa para pedir o que quiser. Não, nada a ver. Nós estamos com carro esportivo também, porque é tração traseira, motor traseiro. É mesmo. É, olha aí, ó. O que você é, não? Eu estou confortável aqui, estou louco. É de fome, né? Eu nem almocei hoje. Não almocei hoje. Palavra que eu não almocei. Mano, você pode... Ó, pode pegar tudo. É a vontade. É a vontade. Só que você não pode pegar sobremesa. Pode sim. A sobremesa é mais caro, já. Só posso pegar. Só posso pegar. Se o papai falou, tem que aparecer o papai. Cala a boca. Mano, abri um carrinho com sobremesa. Tudo que é coisa. Doce. Eu estou vendo esses caras. Você me segura? Eu também quero sobremesa. Cala a boca. Você me ajuda. Vê seu Elton. Vê seu Elton. E aí, Elton? Preparado? Você vai ajudar eu, né, Elton? Não vai gastar muito, né? Pode ajudar comigo. Ah, vou ajudar. Primeiro pouquinho. O Elton vai ficar cuidando do carro. É, Elton. Nós traz o que sobrou para você depois. Nossa. Não vai. Naiva é mesmo? Mas, Elton. Será que você sente cheio? Cheio de gueto ou não? Mano, muito. Sério? Cheio de tinta e tudo mais? Não, mas nós é diferente. Aê! Já vai comer babando. Comer com a boca aberta. Mano, nós é do gueto, velho. Não vai ser cagalzana, não. E aí, os caras na figura da favergonha no melhor restaurante. Vambora, filho. Vambora que eu falei que ia levar eles lá. E eu vou levar. Mano, eu tomara que eu seja rei do gado na próxima fazenda. Tá bom? Eu também tô torcendo pra você ser rei do gado. Você vai ir comendo muito no corpo. Ó, rãzana que bonito. É, cara de manhã. É assim, ó. Se você for rei do gado, se você não fazer trollagem e se me zoar, você tá lascado. Porque, viado, sempre tem muita coisa comigo. Se eu for rei do gado, você vai dormir no galinheiro todos os dias. Se você for rei do gado, viado, você vai ver como eu vou fazer você. É uma trollagem atrás da outra, mano. Ah, eu nem fiz trollagem com você. Não, fez o cacete que não fez. Eu dormi no galinheiro e não morreu, tá? Ah, eu, viu? Ah, mas passei mais, é. Ah, mas é mal. Vocês tem medo pra galinhazinha? Medo de galinho? O que o animal voa, tio? O que o animal voa, tio? Ó, rapaziada, tão chegando, hein? Sabe onde que era, não? Essa é a mínima ideia. É aqui, ó. Nessa esquina aqui, ó. Na esquina mais movimentada de Londrina. Escuta o cheiro, escuta o cheiro. Mano, ó. Eu tô com fome! Mano, vocês tem ideia? É no resto... Tipo, é na esquina da avenida mais principal de Londrina, que é aqui na G9. Só tem uma? E é cruzando com a outra que é mais... Também. Então fudeu. Se eles chegarem com a zona, acho que eles não vai deixar nem entrar, mano. Ah, não, deixa entrar aí. Não serve por discriminação ao anão. Polícia, pô! Discriminação ao anão? O que é isso? Isso daqui entra de chinelo? O que é isso? Isso daqui entra de chinelo? O que é anonzismo? Anonzismo. Não entra aí, Lomba. Então é um Jordan. É um Jordan? É um Jordan. É aquele Jordan mesmo. É um Jordan mesmo. Mas cara aqui... Então tem um chinelo disso aí, ó. Tá maluco. Ah, então... Então a Lomba que vai pagar rodízio. Ô, Lomba, você tá com o pataco, viu? Eu ganhei, ganhei do presente. Ô, Léo, fiz um amigo. Olha lá o tiozinho, não. Hã? Fiz uma amiga. Só pra ele, não. Eles nem acreditam em que eu ganhei. Ah, o que eu ganhei? Chutem, é alguém da casa. Relato. Não. Gui? Não. É, alguém da casa não mora na casa, mas é da turma. Ah, não sei. Quem? Turma Reto. Turma Reto deu? É. Ah, é hermoso. É massa. É do Paraguai, então. Não, não, não. Só que ele comprou pra ele. Só que ele comprou pela internet. Chegou, ficou muito grandão pra ele. Mano, estamos chegando. Estamos chegando. Estamos chegando. É isso, Zeca. É na frente do McDonald's. É, eu vou com Yesh. Qualquer coisa vamos com o McDonald's. É, vamos no McDonald's. Vamos no McDonald's. Vamos no McDonald's. Vamos no McDonald's. Mano, McDonald's é o McDonald's. É mesmo. Ó, chegamos, rapaziada. Chegamos. Chegamos, Arão. Chegamos, chegamos, chegamos. Mano, olha os carros que estão aqui na frente. Mano, olha. Mano, olha. Por isso que você fica dirigindo uma Kombi na vida. Eu não. Eu não sei nem como é dirigir isso. Chegamos. Ah, não. Sei lá, Zeca, chegamos. Só joga a chave nele. Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Ele tá chegando. Rapaz, chegamos, viu? O cara que manobra os carros... Eu também fico aí demorando. O cara que manobra o carro... Nunca dirigiu uma Kombi na vida, eu acho. O cara que manobra o carro chegou no Wells ali e falou Não pode parar aqui, não. Ô, meu filho, já dirigiu o Kombi, já? Ai, tá demorando então, Zeca. Falou que sabe. Cara que sabe. Tem uns 95 anos também. Mano, esse restaurante é a coisa mais chique do mundo. E eu tô com a minha tropa. Mano, olha só. Ô, galera! Ô, mano. Obrigado. Quero sentar bem na porta. Fica quieto. Ó, já de entrada? Já tem, ó. Suas escolhas dizem muito sobre você. Mano, olha o restaurante, pai. É, cuidado. Aí sim, pessoal. Chegamos. Opa, boa noite, boa noite. Eu tô lascado, viado. Oi, hoje você vai tomar. Oi, hoje você vai tomar. Não, como assim? Não, eu acho que tá bom, viu? O que você acha? Pode ser aqui. Uma mesa pra essa rapaziada bonita aí. Dois, quatro, seis. Sei lá, um vale por dois? É, dois, quatro, cinco e meio. Cinco e meio. Cinco e meio. Vamos lá na porta interna. Ah, seis, né? Um vale por dois, o outro é metade? Você não passa o povo lá dentro, não. É, não. Acho melhor que fora. Aqui, ó. Nessa arredondinha aqui, ó. Eu acho que vai ser melhor, viu? Arredondinha. Os caras querem bagunçar, mano. Os caras querem bagunçar, mano. Os caras querem bagunçar, que isso. Chegamos. Ah, olha o cara gueto, meu. Que isso, Zé. Bom, eu vou sentar aqui, filho. Vai pagar, né? Não, não. Vai limpar. Vai pros pratos, sei lá. Nossa, eu sou empresário aqui, mano. É. Eu também sou empresário. Canal.bc. Mano, olha, ó. Pra tirar a toalha, viado. Pra tirar a toalha. Olha o tamanhozinho. É, não é mesmo? Pra tirar a toalha. Falou? Falou, chefe. Capricha, hein, chefe. Pra nós que os bichos comem. Meu Deus do céu. Ó, pessoal, é o seguinte. A gente não vai pegar nada do buffet, tá? Tudo alacate. Tudo alacate. É bom? Beleza? Opa, agora? Que que é a bebida mais cara que esse bicho? Não, calma. Só tô perguntando. Faz o seguinte. Vou trazer a carta de vinho. Vinho. Eu quero ver vinho. E vou pedir para os rapazes um dia que dá uma passada aqui. Pode ser? Ok. A carta de vinho já traz agora. Melhor não gostar de ser. Chama outro. O vinho, cara. É sério. Você não dói de vinho. Eu gosto sim. Eu vendo os filmes, cara, é massa. Não. Você não dói de vinho. Chegou lá. Eu vou ver. Pô, tem negócio de vinho, Zé. Esses de 100 reais eu nem quero ver. 800 reais. Vê se tem Dom Perrier. Dom Perrier é caro. Não. Olha, ó. Ficaram pegando um vinho aqui, ó. Ó, ó. Pode ser. Vou te ajudar. Ó, se o vinho não trocaram, eu pago. Vou pegar um baratinho aqui, o mais baratinho que eu vi. 440. 200 reais. 200 reais. Não vou pagar. Não. Não, eu falei que ia trazer um capô na loja, mas não vou pagar vinho, não. Nem eu tô um vinho. Tá louco, que vinho. Você nem gosta de vinho. Nunca tomou vinho. Mas por que não gosto de vinho? Não gosto de vinho. Não gosto de vinho, não. Ó, já chegou a entradinha. Tá frio. O ambiente é lindo, tá ligado? Um cara fazendo macarrão ali, ó. Na horas. Na horas. Aqui, ó. Coisa boa. Ó, um toquinho dele, tem até um toquinho de chefe. Olha lá. Verdade. Mestre Cuca. Traz um vinho. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? É de vinho? Eu sei que vocês estavam pegando por causa da carta. Filha da puta, você viu? Ó, dividi a carta por... Tem champanhe? Tem. Um pouco de amaitó. Chantal? Não, não. Eu quero uma jarra de suco. Laranja. Aê! Sucar e gelo. Eu quero duas dessas. Duas já? Não, eu não quero, eu não sei. O que você quer não? Tá bom. Sim, eu tenho também suquinho também. Suquinho? O que você rolou? Só você que está atrapalhando o pedido da carne. Vocês estão confondes, né gente? A gente começa com paz, depois a gente pede um whisky, pede alguma mais, sabe? Ó, essa aqui. Acaça de bota na cabeça do cara. Eu só quero saber escolher com vocês. Mano, eu estou com fome. Os caras estão demorando para pedir a bebida. O negócio é o seguinte, gente. Vamos conversar aqui, galerinha. Vamos pedir as carnes. Vai vir carne pra caramba. A gente já começa a comer. A gente já pede as bebidas. Não é fome. Chefe, chefe. Chefe, você tem uma bonita de fumar? Só confio que é você. Eu também. Tô com vontade de comer um camarada. Cara, velho. Cara, velho. Obrigado, irmão. Esse aqui é só com o outro, né? Tudo bom, meu chefe? Beleza? Você escolheu o vinho já? Não. Vinho, vinho, vinho. 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 Não, obrigado. Porque não é um suquinho de laranja, ele vai criar uma toca zero. Não, tem uma bomba no menino, hein? Isso, toca zero, né, boto? Mano, eu vou lá falar pro meu amigo, já volto. Do vinho? Não, vou lá ver outra coisa. Ótimo. Vixe, mãe. Vai dar trabalho, velho. Mano, eu acho que não dá trabalho. Mano, eu vou pegar o prato também, eu vou pedir um macarrão ali e aí quando for chegar na comida eu vou mostrar pra vocês que o outro vai dar trabalho. Mano, então vamos pegar aqui o pratinho. Mano, olha só as comidas daqui. Isso aqui é peixe, peijinho. Isso aqui, ó. Isso aqui parece ser bom, hein? Nossa, que isso aqui. Tá com cara boa. Mano, olha a barca de xuxi que tem aqui, ó. Chama. E aí, Lomba? Coisa boa, né? Mano, é o melhor restaurante. Mano, só esse queijo aqui, ó. Uns 10 mil reais de tamanho de queijo aqui. Mano, você quer uma caipirinha? Você quer uma caipirinha? Não, tô de boa. Você pode pratear a caipirinha? Não, sai fora. Não quer, não quer. Não dá a caipirinha do Brasil aí, não. Não, não, não. Saiu até na Playboy, já sabia? Sério? Quem que saiu na Playboy? Você saiu? Ô, dá um... Um garfinho pro pai? Tá, pega isso aqui. Vamos comer, já vai começar minhas carnes. Vocês gostaram, nego? Uhum. Ah, eu não sou ruim, mano. Eu sou legal. Não, senhora, nem bota aí, cara. Ô, louca, tava lá no momento pra pesquisar. Gostou? É isso, né? Macarrãozinho, né? Macarrãozinho tem lá, ó. Né? Não, tem que pedir lá. Você monta o seu macarrão. Você fala os ingredientes, ele faz. Quer ela montar um? Vamos montar um. Vamos montar um. Mano, então, já veio bastante entrada. Ó, o povo já pegou. Já pegou. E aí, Anão, gostoso? Delis. Então é isso, papai. Mano, vamos comer aqui. Eu vou esperar chegar. Já tá vindo. Calma. Calma, ele é ali. Ó. Ele é. Ele é especial. Boa, boa. Eu não gostei disso. Tem sushi em cima, não. Eu não alcancei. Eu não alcancei. Eu nem, eu nem vi o sushi. Você nem viu? Nem, sim. Você quer sushi, Anão? Eu pego pra você. Eu quero. Eu vou pegar sushi pra você, Anão. Eu nem vi o sushi. Ah, eu vou pegar sushi com Anão. Caramba. Aí, sim. Hum. Porra, meu. O sushi todo. Beleza? Eu quero um pedaço também. Aí, já chegou as carnes. Chegou as carnes. Deseca. Agora chegou a parte boa, hein? Peraí, Coronel. Você que é o câmera desse cara, sabe? Não, mas aqui já passou das seis horas. Não, vai. Já passou das seis horas. Hum. Vem pro lado de cá, chefão. Mano, agora é só comer, mano. Só comer, vontade. Coisa boa. Alcatra, palmaçada. Eu quero. Eu vou querer também, mano. Nossa, essa é a pura. Deixa o micro lá direto, assim. Quer ver o gelo lá? É. Aham. Viu um pedacinho mais passadinho? Dragota lá. Vamos tomar um pouco. Fechou. Hum. Delice. Chega aí, Alfa. Tô sozinho? Delice, ó. Não muda assim, tudo. Calma, ainda aceitou. Alguém mais? Opa. 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 Sim. Galera. Quem é que avisou? Galera. Vou querer um botão, viu? Olha isso aqui, rapaziada. Que coisa boa, viu? Aí sim. Hum. Pode colocar. Coisa boa. Na hora, na hora. Senta mexer. Eu vou querer um macarrãozinho depois, viu? De molho branco. E aí, menino? Não sei. Os outros fungos. O Pokémon. Eu vou querer, chefe, por favor. Os outros? Esse é hambúrguer, chefe? Olha o quanto de gente servindo a gente, pai. Padrão. É bom? Eu quero dar uma analisada, então, meu parceiro. E eu quero com barbecue também, viu? Obrigado, viu? Olha. Coisa boa. Hum. Da aquele jeito. Vamos que vamos. Valeu. Os caras bem humorados aqui, né? Gostei deles. Gostei dos meninos. Gostou legal com você? Os caras que trabalham aqui é gente bonass. Só um botão. Pô, que risoto gostoso. Gostoso, viu? Você gostou? Você não quis. Você não quis? Exato, bebê. Hum, gostoso, viu? Me dá esse risoto aqui pra falar da água. Já, mas é bom. Olha isso. Bem deliberado. De chimége. Aham. Você nem gosta de chimége. Não é chimége, não. É chimége, sim. É chimége, ó. Olha o tamanho do cogumelo. É chimége. É, para que descobriu ficou ruim. Ah, pronto. Não é picanha. Ah, então é bom. Mano, vamos provar esse hambúrguer aqui da casa. Ó, coisa boa, viu? Hum. Mano, é bom, hein? Gostei muito. Ó, tem mais coisa. Hum. Tá bom. Meu Deus. Ó. Mais entradinha. Todo mundo comendo, feliz. Já já vai chegar mais carne. Mais, 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 mais. Tudo isso aqui vinha aqui, né, Boto? Aqui é só possível, né? É. Chegou muito paiposa. Hum. Chegou uma picainha aqui. Coisa boa. Top. Valeu, hein? Já volto aí, tá? Eu vou vou cremar essa semana passada também. Você quer seguir uma passada? Pode ser essa? Que? Hum. Vou lá pegar uma outra, tá? Fechou. Fecha um cordeirinho pra nós? Ó, eu tenho... Você quer até o pelo, né? Até o pelo lá, ele. Coraçãozinho mesmo. Coraçãozinho, né? Pede as coisas, ó. Pra nós. E pede também, sabe o quê? Cupim. Cupim. Cupim é bom. Eu quero carne. Carne. Olha lá, o menino ali, ó. Esse aí é sorridente. Estamos online e vou tirar, hein? Esqueça tudo. Pariu. Pariu. Eu vou querer, eu vou querer. Vou pegar mais. Hum. Não para de comer os amados. Coisa boa. Aham, por favor. Essa peça aqui é da câmera? É. Essa é qual, Thiago? É. Olha lá, chegou. Coraçãozinho. Quero coraçãozinho, viu? Ó, não. Terminou de comer já? Com esperançãozinho. Com esperançãozinho. Essa aqui tá boa, viu? A porra, Boto. Cara, valsa gemido, cara. Mano, isso aqui tá muito bom, mano. Isso aqui é de verdade mesmo. Tá bom. Opa! Esse aí não quero não. O Boto quer, falou. O que você tá de cowboy? O que você tá de cowboy? Eu sou cowboy. Oi. Mano, vai que o coraçãozinho desalinha agora? Coração. Não, não. Eu quero. Mas não para de ficar comida, velho. É o tempo todo. É carne, é carne, é carne. Comida, comida, comida. Do jeito que o Boto gosta. E aí, anão, aprovou? É? Aprovou? De mais um ponteiro, mano. Nunca? Nunca. E é gostoso? Porque, senhor, os carnações, vocês, carne, queijo e polenta frita. Eu vou querer dois polenta. Obrigado, chefe. Carna ou queijo, senhor? E? Valeu, chefe. Boa, hein? Essa é a parede do ponteiro. Tá figa. Vamos nessa carne. Não, obrigado. Não, valeu. Mano, não para de vir comida. Eu não consigo comer. Tem muita comida assim que é bom. Hum, chegou a picainha. Queria essa daqui, ó. Do meio. Você tira esse celular? Com certeza. Aí, galera. Hum. Tá. Vai desgramar, vai. Vai. Uma de cada. Uma bem poçadas. E uma malpaçadas. Tá boa, meu irmão? Tá boa? Tá boa. E aí? É, parece um tubarão. Não ganha de ser boa. Hum, isso aí é coisa gostosa, hein? Não, valeu, irmão. Não, valeu. Valeu. Mano, não para de chegar a carne. Mano, toda a carne que vem aqui, o boto pega. Ô, Lomba. Tá dez? Doze. Galera, vamos fazer o seguinte agora, mano. Eu vou comer. A galera vai comer. Mano, vai ficar assim, infinito, infinito, infinito. Tá na enxer. Tá na enxer. Depois que não é enxer, se eu aprender alguma coisa diferente, não é em volta aqui. Tá louco, mano. Já tô começando a ficar cheio. Mano, pra ver as coisas diferentes, eu ia gravar, ó. Um Masterchef que já veio com macarrão, com bacon, molho branco. Meu rei do céu. Aí você acaba comigo. O boto sabe que o chefe, que na mesa é mais caro, né? É isso aí. Mas não faz mal. Tá tudo certo. Coisa boa, vocês. 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 Mano. Ô, boto, isso aqui vai ficar caro, irmão? Nós temos o teu cartão que é coisa boa. Tá com bateria, né? Não. Já tá acabando a bateria. Tá louco. Tá liberado. Não tá nada liberado aqui, nada. Tô. Ô, esse macarrão bom. Que macarrão bom. Que macarrãozinho gostoso. Bom, né, não? Uou! Por isso que o leão é o meu preferido. Tá vendo, né, boto? Vai, vai. Porque você vai precisar pagar metade. Não. Não. Olha lá, o carrinho. O carrinho chegou, ó. Esse que é o carrinho, boto? É, o carrinho. Vai lá, vai lá. Ele vai vir aqui, relaxa. Ele vai vir aqui? Esse é o carrinho que eu queria? Eu quero um desse. Eu quero um desse também. Eu vou querer esse carrinho. Uhum. Caramba. Olha isso aqui, que gostoso. Rapaz, essa aqui tá com uma maceca até a faca seca tá cortando, rapaz. Esse cara é bom. Esse cara é bom. Coisa boa, meu parceiro. Olha, filha ali, senhor. Bom, hein? Que cana de novo. Eu sou o salmico. Pera essa aqui de cima. Eu tô com o cheiro, meu parceiro. Vamos voltar sempre. Valeu, viu? Filha da p***, você tá roubando ao teu do meu, viado. Moço. Aí, joga aí, joga aí. Moço é bom, você, meu parceiro. Moço é liso, hein? É liso, liso. Desgramado é um rato. Galerinha, chega, né? Você chega. Mano, eu não aguento mais nada? Eu aguento um docinho gostoso. Não, que docinho? Não aguenta nada. Vou trazer o carrinho da alegria. Carrinho da alegria. Ô, Boto, chega, Boto. Você não gosta nem de tomar essa água, Boto. Ele tomando água só porque eu falei que não aguento. E você quer um sushi? Você ganha ainda? Caralho, não. Você come pra caralho, viado. Ah, não é mesmo, filho. Mas com o Boto. Comeu? Pô. Onde que vai tudo isso? Só é a metade do Boto. Ah, moleque. Mas ele é a metade compacta. Você abre lá, Corona. Pega lá pra não lá. É a metade do Boto, só que dá as pernas pra cima. Por fora e grunha no perneiro. É, é ele. É ele. Pega lá, faz favor, pro anão lá. Vai lá, viu? Você vai comer, você sabe que tem coxílio. Coxílio, viu? Ô, você trouxe a picanha. Ô, ó. Cupim, né? Cupim. Ô, meu parceiro, você não vem não. Isso aí não vira. Ô, cara, tem diabetes. Não, mano. Isso aí é caro, mano. Você gosta do pudimzinho? Vamos lá, sobremesa. Ô, cadê? Tem o problema do homem. Aí, tá vendo? Já não... Oi, Dom. Já foi. Já foi o problema. Já tava aqui. Mano, os caras são muito agilizados no serviço. Eu tenho isso aqui preparo na hora que eu não tenho no carrinho. O que que é preparado na hora que eu não tenho no carrinho? Que é creme de mamão papaya com licor de cancise. Ah, para de inventar, Zé. Eu quero um petit gâteau. Quer um petit gâteau? Então eu quero um petit gâteau. Ó, aqui no carrinho tem um cheesecake de frutas vermelhas. Deixa eu ver. Pudim na vovó. Não, sai daí. É um pudim na vovó. Ó, o pudim. Office cake. Mousse de chocolate maracujá. Mousse de chocolate, mousse de maracujá. Embaixo, torta de limão. Torta de limão ali. E uma torta de chocolate com doce de leite. Torta de chocolate com doce de leite. Você quer o quê? Arroz doce. Eu quero pudim. Doce e abobras também. Ah, então eu quero. Sustinho também. Pudimzinho, pudimzinho. Isso aqui é uma torta de chocolate com doce de leite. Não, eu quero essa aí. Chocolate com doce de leite. Mano, esse ticinho aqui eu não vou pagar nada também. Para de ser também? Para de ser. Você vai comer esse doce? Eu vou comer só um. Não, não pode. Aí eu posso, tu pagando. E aí? Nem que o doce é separado com o bagulho. O doce é separado? Quanto que é esse pedaço de doce aí? É uns 60 reais. De verdade mesmo, não é? Sem mancada. É quanto? É mais? Ó, mano. Qualquer sobremesa do carrinho aqui, ela sai de 19,90. Ah, Viado, olha isso. É uma janta. É baratinho, Viado. Você fica metendo um pouco. Ele piscou para nós, mano. De 70 reais esse pratinho aí. É quanto que é isso aí? De 19,90. De 19,90. Dá um pudim pra mim. Pudim? Ué, alto. Cê tá... Cê tá for... Vamos ver se eu pego aqui mesmo. O pudim vai parar, pô. É a mesma coisa. Pelo pra mim era... Tá gostoso? Desgramado, vagabundo. Nunca amava eu te trazendo nada. Nunca amava eu te trazendo. Nunca. E o Cé, não? É porque... Ah, pô. As pessoas gostaram assim, né, compõe? Mano do céu. Eu vou querer petit gâteau. Ai, mano. Vou comer só esse pedaço aqui e já tô cheio. O filó da a** vai tomar um pedaço. Ô, Boto. 50 reais só esse pratinho aí. Eu tô rei do gado ou não sou? Não, já acabou já. Mas isso aí é... É grande. Olha isso, mano. Parece um tubarel. Ah, dá mais no peixe. Ah, eu vou bater steak. Cheesecake? Ô, Nando. Ah, eu fui assim, eu pedi. Hã? É com o pai dele, ele que fez barco, o que eu quero. Eu falei. Moço do céu. Mano, só de sobremesa vai dar uns duzentão. Vai. Vai dar 200 reais de sobremesa, viado. Não, sai fora. Não, sai fora. Cheesecake. Vai dar. Aí, tá vendo, mano? Bate aí, tamo junto. Mas pra retribuir ele no copo doce, ele vai levar uma marmita em volta. Tá. Deixa eu pedir um cara? Deixa eu ver se podia levar. Hum, com pudim, mano. Hum, com pudim é bom. Hum, com pudim é bom. Não vou comer mais não, vou comer doce. Só, ó. São quantos que a gente ganhou aqui? Um é um eu só. Só o seu? É. Não, nada a ver. Sá, já comeu, desgraçado. Deixa eu ver o seu, como que é? Olha aí, eu dou anão. Diana, na moral, come esse papo. Eu não gosto desse. Dimentou? Dimenta. 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 Ah... Chegou. Maravilha. Isso é mais caro mesmo? É. Não é mesmo? É? Eu devia ter que pegar no piti gato. Tá muito bom. Fechou? Fechou a mão aí, né? Fechou? Fechou? Piti gato? Vai, que eu venho correndo. Oh, o capabino! Olha! Não, eu quero usar o capabino aqui. Não. Não. Acabaram, já. Vamos embora. Comer o gordo mesmo, né? Não, não. Piti gato. 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 Pelo sorte. Para. Não, não quero. Você quer o senhor? Vai fazer algum doce ali? Não. Se quiser eu faço a banana flambada. É mesmo o senhor? Vai... Não, não quer nada. Não, sai fora. Vou botar. Ele está agraçado. Não, não. Eu estou com medo. Pai, você está fazendo a banana flambada e pulsa aí. É, tá louco, velho. É? Certo. Que bom, mas o terceiraão. Rapaz, o louco vai embora daqui. Não aguento. Cada vez que chama o cara é... É vinte, quinta. É só uma chamada, é vincão. Pode chamar vincão. O que eu falei? O que eu falei pra ti? Não quero ver o meu copo seco. Demora ou já o pedi? Calço que mais? Calço a etiquinha? É isso, rapaziada. Todo mundo terminou de comer. Todo mundo com cara de triste. Quero agradecer ao chefe Valeu, chefe, obrigado, viu? Quanto tava uma delícia Cê tá doido, pai O vendimento ótimo, e a comida também E aí, nós tamo juntos, valeu, viu? Valeu Ó, não Cê tá louca, não Que casquinha do Mec Cê dá um jeito no seu filho ali E aí, cê gostou? Mano, obrigado, cê tá de parabéns Cê tá de parabéns Cê cumpriu todos os quesitos Tudo? Não, agora não tem mais o que falar Agora, agora não merece o aí do gato Merece o jogado? Merece Eu tô gostando pra isso Vamos ver quanto que deu? Vamos Agora é a pior hora Opa! Quanto que deu? Quanto que deu? Quanto que deu a ponta? Su? Quanto? Só Olha, eu curioso, não deixe o Néo ver Quanto que deu? Não deixe o Néo ver Vamos sair correndo Vamos Quanto que você acha, na moral? Mano, eu acho que ficou 500 reais Ficou mais? Milzinho é muito? Mentira 908, viado Não, viado Não, é bastante É verdade, calma aí, rapaziada Ô, louco, viado Não, não espirrou na casa Obrigado pela adianta Cê me paga, bô Cê me paga, bô Cê me paga Tá chamando o carro? Léo, eu que sou teu amigo Vou tirar isso daqui pra segurar, tá? Obrigadão, viu? Valeu Passado pra capital Caralho Ô, louco, viado Esses caras Não, demorou O cara vai embora Não deu determinado de meu peixe gâteau Só pra ficar caçota Se você mediu o tamanho de novo, põe Galera do céu Vou colocar meu rosto aqui Deu quanto? 908, 93 Mano, cê viu os amigos que eu tenho, né? Ixi, não vai passar, moço Aí, passou? Passou, só que nem gostou Passou? Aí, ó Meu amigo Meus amigos, foi tudo embora? Foi tudo embora Abandonaram você com a conta Abandonaram eu com a conta? Meus amigos são uns ratos mesmo Meus amigos, não ficou ninguém na mesa Ninguém Então ficou eu e meu peixe gâteau Na hora da conta Mil reais É isso aí Valeu, obrigado, viu? Obrigado a você, meu irmão Valeu Obrigado, viu? Cozinha deliciosa Ah, que bom Obrigado Os amigos que eu tenho é péssimo Tá isso, rapaziada Vou deixar esse vídeo então por aqui Porque meu amigo vazou Bora Deixa eu ver Vai, vai Meu, cadê os caras, meu? Tá isso, galera Mano, paguei as dívidas que eu tinha com o Boto Lá da fazenda Eu não devo mais nada Nunca mais eu venho trazer ele nesse lugar assim, ó Porque, mano, fica caro isso aqui, mano Você tem ideia? As pessoas que vêm aqui é pra, tipo, umas reuniões chiques É empresário É casal, mano Que vem passar uma noite inesquecível aqui nesse lugar, tá ligado? E eu vim com os meus meninos Pra mim foi inesquecível também, tá bom? Eu gastei 908 reais Numa noite Numa noite Mano, num jantar assim, ó Você tá doido, mano? Não gostei não Mas é isso Paguei, falei pro Boto que ia trazer ele aqui Trouxe, trouxe ele, o Lomba O Coronado e o Anão E o Elton também Então se você gostou desse vídeo, deixa o likezão Valeu, falou aí Tchau Tchau